Fala galera que acompanha o canal Violão Facilitado Eu me chamo Thiago, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E no vídeo de hoje, vamos fazer a versão simplificada da música Esqueça-me se for capaz, da Marília Mendonça e Maiara Imaraíza E lembrando que as músicas aqui do canal são todas versões simplificadas e sem pestana Por isso não deixe de se inscrever e bora pro vídeo Já que devolveu minhas roupas, já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa, aposto Tá aproveitando a vida, os novos amigos Indo pra lugar e se não ia dormir Tá se enganando e nem sabe disso E já rouca as bocas depois que termina É fácil demais Fazer sexo, fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade e vai Mas esqueça-me se for capaz Tá aproveitando a vida, os novos amigos Indo pra lugares que não ia dormir Tá se enganando e nem sabe disso Tá se enganando e nem sabe disso Mas esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Bom, e passando aqui pra lembrar Que eu fiz uma versão no tom masculino Eu vou deixar o link aqui da videoaula na descrição do vídeo Vai lá e dá uma conferida E pra você que acompanhou o vídeo até aqui Não esqueça de conferir o ebook do canal Cifras Violão Facilitado Nesse ebook você encontra as músicas mais tocadas aqui do canal E todas as versões simplificadas e sem pestana E o ebook ainda conta com o link de acesso direto As videoaulas aqui no YouTube Pra facilitar o aprendizado Eu vou deixar o link do ebook aqui na descrição do vídeo Vai lá e dá uma conferida E se você estiver gostando do vídeo Não esqueça de deixar aquele like Pra ajudar aqui no crescimento do canal E bora pro vídeo Bom, e começa uma versão simplificada e sem pestana Nós vamos estar utilizando o capotrache Colocado na segunda casa E os acordes utilizados nessa música foram esses Foi o acorde Ré menor O acorde Sol maior O acorde Mi menor E por fim o acorde Lá menor Bom, e lembrando que essa será a sequência de acordes na música toda Bom, e o ritmo utilizado nessa música fica dessa forma Bom, e ele é desse jeito É duas pra baixo Duas pra cima E uma pra baixo Repetir duas pra baixo Duas pra cima E uma pra baixo Bom, e eu vou dividir esse ritmo em duas partes Pra facilitar o aprendizado E a primeira parte vai ficar dessa forma Será duas pra baixo E uma pra cima Repetindo duas pra baixo E uma pra cima E a segunda parte Uma pra cima E uma pra baixo Repetindo uma pra cima E uma pra baixo E juntando as duas partes Fica dessa forma Baixo, baixo, cima Cima, baixo Bom, e é só você ir tocando esse ritmo bem devagar E aumentando a velocidade aos poucos que você domina ele Vamos praticar um pouco Bom, então vamos lá E lembrando que já temos várias músicas aqui no canal E inclusive algumas playlists Temos a playlist da Marília Mendonça Temos a playlist da Maior Maraíza E alguns dos cantores também Eu vou deixar alguns links e algumas playlists aqui na descrição do vídeo Vai lá e dá uma conferida E também não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos E aí